Olá, meus amores da Aprimoriquides, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar nossa liçãozinha falando um pouco sobre a família do M. Vamos aprender sílabas e palavras com a família do M. Vocês já conhecem a letra M, né? Sabe que a gente pode ter muitas palavras que tem a letra M no início da palavra, no meio da palavra, no final, né? E ela vai ter sons muito tranquilos da gente aprender. A gente já conhece os sons da sílaba Má, Mé, Mí, Mó e Mú. Só que a gente precisa revisar para poder ter mais contatos com essas palavras, ok? A gente sabe também que a nossa letrinha M pode ser escrita de diversas formas. Essa forma aqui é a letra M cursiva, né? Ela é maiorzinha, ela tem três perninhas. A letra M minúscula, cursiva, ela é pequenininha comparada à letra M maiúscula, cursiva. Mas nós também temos a letra M bastão, que a gente viu no início, no outro slide. E temos a letra M de imprensa, que também é minúscula. Então, essas de baixo são as minúsculas e essas de cima são as maiúsculas. Facinho, né? Então, vamos começar. A gente sabe que para formar uma sílaba, a gente precisa das nossas vogais A, E, I, O, U, que a gente já conhece há muito tempo. Então, vamos logo relembrar como é que a gente forma essas sílabas, né? Com a letra M e com as nossas vogais. Vamos começar. A gente vai utilizar todas as nossas vogais e eu trouxe para vocês a forma bastão e a forma cursiva de se escrever as nossas sílabas. Então, M, A, eu tenho M, A. A gente pode se confundir com a letrinha N, que é N, certo? Mas na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho da letra N, como se formam as sílabas também com a letra N e tirar essas duvidazinhas com relação à diferença dos sons. Realmente são bem parecidos, mas com o treino a gente consegue diferenciar. Então, M, A, eu tenho MÁ. M, E, eu tenho MÉ. M, I, eu tenho MI. M, O, eu tenho MÓ. E M, U, eu tenho MU. A mesma coisa vale para as letras cursivas. MÁ, MÉ, MI, MÓ e MU. O que muda é só a forma de escrever, tá? Lembrando que a gente tem que praticar as duas formas, a letra bastão e a letra cursiva. Então, vocês agora. M, A, MÁ. M, E, MÉ. Vão treinando aí também. M, I, MI. M, O, MÓ. E M, U, MU. Então, nós temos o MÁ, MÉ, MI, MÓ e MU. Lembrando que a gente pode escrever a letra M de quatro formas diferentes. Maiúscula cursiva, minúscula cursiva. Maiúscula bastão, minúscula de imprensa. Nós temos essas formas, ok? Mas vamos trabalhar todas. Não adianta a gente só conhecer as sílabas se a gente não conhece as palavrinhas que contêm essas sílabas. Então, vamos começar com a nossa primeira palavra. M, A, MÁ. Aqui, eu tenho uma sílaba bem diferente, que é formada pelo C cedilha e o A com o T. Nesse caso, a gente lê SÃM. Essa sílabazinha aqui, certo? Nós vamos ler SÃM. Então, fica MÁ, SÃM. MÁ, SÃM. Aqui, eu tenho MÁ, L-A, LÁ. MÁ, LÁ. MÁ, LÁ. E, por último, eu tenho uma palavra maior com três sílabas, que eu vou ler separadamente. M-A, MÁ. M-U, MU. MÁ, MU. Mas, ainda tem o T-E aqui, ó. Então, eu leio MÁ, MU, TÉ. MÁMUTE. Então, eu tenho maçã, MÁ, LÁ e MÁMUTE, que são três palavras que contêm a sílaba MÁ. Com a sílaba MÉ, eu coloquei várias palavras aqui para a gente ler juntos. Lembrando que, não necessariamente, a sílaba precisa aparecer no início da palavra. Ela pode aparecer no final, no meio, ok? Nesse caso aqui, ela está aparecendo no início. M-E, MÉ. MÉ. I. MÉ, I. A. MÉ, I. A. MEIA. Que a gente usa antes de calçar o tênis. Ou o nosso sapatinho. MÉ, MÉ. NI, NI. Então, eu tenho MÉ, NI. N-A, NA. MÉ, NI, NA. MÉ, NI, NA. MÉ, MÉ. S-A pode ter som de SÁ, mas nesse caso aqui, o S vai ter som de Z. Então, a gente vai ler ZÁ. MÉ, ZÁ. MÉ, ZÁ. MESA. E agora aqui, o MÉ, a sílaba não está no início. Ela está no meio, ó. Mas tem o MÉ, que é o que importa. Então, C-A, K. MÉ, MÉ. CÁ, MÉ. L-O, LÓ. CÁ, MÉ, LÓ. CAMELO. CAMELO. Então, eu tenho MEIA. Cadê a MEIA? Apareceu. MEIA. Tenho MENINA, MESA e CAMELO. Mas nós temos muitas palavras que podem ter a sílaba ME. Agora, nós temos três palavras que contêm a sílaba MI. A primeira é MI. MI, MI. N-H-O. Você lembra, Amandinha? N-H-O, a gente lê NHO. Então, eu tenho MI, NHO. E C-A, K. MI, NHO, K. MI, NHO, K. Aqui, a sílaba MI está bem no meio da palavra. A, M-I, MI. A, MI. G-O, GO. A, MI, GO. A, MI, GO. E aqui eu tenho M-I, MI. Olha, Amandinha, L-H-O, você lembra? LH-O, MI, LH-O. MILHO. Eu amo comer milho, gente. NHO e LH-O são sílabas que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, certo? A gente vai revisar mais pra frente. Mas, Amandinha já estudou comigo e lembra, né, Amandinha? Então, eu tenho MINHOCA, tenho AMIGO e tenho OMILHO. Palavras com... Opa, LH não. Com M-I-O. Palavras com MOL. Então, eu tenho mais algumas aqui. M-O-M-O. D-E-D. M-O-D. L-O-L-O. M-O-D-E-L-O. M-O-D-E-L-O. A gente já estudou as sílabas com G. A gente não lê G-O. A gente não lê J-O. Perdão. A gente não lê J-O. J-O, a gente lê quando tem o J-O-O e o O, certo? No caso aqui, é o G e o O. Então, aqui é J-O, quando tem o J, e aqui é G-O, certo? Não vamos nos confundir. Então, a fruta que a gente tem é MORANGO. E por último, M-O-M-O-L-H-A. LHA. MOLHA. D-O-D-O. MOLHA-DO. MOLHADO. Então, eu tenho um modelo. MORANGO. E molhado, por exemplo, o chão está molhado. Ok? E por último, palavras com M. Opa, esqueci de colocar o M aqui de novo. Palavras com M-U. M-U. Uma M aqui. Pronto. M-U-MU-S-I. Nesse caso aqui, vai ter som de Z ou S. Então, fica Z. MU-ZI. C-A-K. MU-ZI-K. Música. E por último, eu coloquei o nome de uma pessoa. Pode ser o nome até de um coleguinha seu. MU-MU-MU. R-I-RI. MU-RI. L-O-LO. MU-RI-LO. MURILO. Então, vamos para a nossa atividade? Eu tenho aqui. M-A-MA. M-U-MU. MA-MU. TE-TE. MA-MU-TE. Qual o animal que dá? O nome que dá? MAMU-TE. É isso mesmo. M-E-M-E. N-I-N-I. M-E-N-I. N-A-N-A. M-E-N-I-N-A. Que é que dá? MENINA. Próxima. M-I-M-I. N-H-O. Eu vou ter I-N-Y-O. I-C-A-K. Então, M-I-N-Y-O. M-I-N-Y-O-K. M-I-N-Y-O-K. M-O-M-O. R-A-N-R-A-N. Então, eu fico com M-O-R-A-N. E G-O-G-O. G-O é G-O. Então, eu tenho uma fruta. Morango. E, por último, M-U-M-U-S-I-Z-I. Nesse caso, é Z. Então, fica M-U-Z-I-C-A-K. Que que deu? Música. Vamos para a nossa atividade. Praticar um pouquinho mais. Então, um beijão para vocês da Aprimori Kids. E até a próxima!